Tchau, 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 t Eu acho que a Dona Coruja pediu pra entregar por balão. Ai, meu. Essa daqui é pra você. Essa é pra você. Obrigado. Obrigada, Coruja. Nossa, olha. Olha só, Théo. Essa daqui é da Ana Carolina Lisboa Lima. Que ela mora em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. Ela fala o seguinte. Oi, pessoal do quintal. Oi. Meu nome é Ana Carolina. Eu tenho oito anos. Eu tenho uma irmã chamada Alice. Gostamos muito da Filó e da Doroteia. Ah, beijo pra você, Ana Carolina. E beijo pra Alice também. Eu gosto muito da Filó, da Doroteia e de todos. É, é. E olha só que lindo desenho que ela mandou comigo, assim, comigo mesma. Eu adorei seu penteado. Eu gostei também. Você da minha roupa amarela também. E ó, tem um outro desenho aqui que tem todo mundo. Olha só, a Tina, a Aninha. Tá todo mundo aqui. E olha, meu cabelo brilha. Olha, as roupas brilham. Olha o meu topete, assim, mentilado. Nossa, mentilado, incrível. Olha o carônio, o fofurinho. Olha você aqui. Até a coruja. Ai, obrigada, Carol. Adorei a sua carta. Eu também tenho uma carta aqui da Isabelle Caroline, de Parnaíba, no Piauí. Ela escreve assim. Meu nome é Isabelle, tenho oito anos e adoro vocês. Principalmente a Doroteia e a Filomena. Olha. Meus desenhos favoritos são Backyardigans e ela fala tantos outros. Ela gosta de todos os desenhos. Que sorte. Não perco nenhum episódio. Mesmo fazendo a tarefa, fico ouvindo tudo. Quando acaba a tarefa, corro pra sala e continuo assistindo ao Quintal da Cultura. Se concentra na tarefa, né? É, e ela escreve assim. Amo vocês. Uau, amo vocês. Que lindo. E olha só o desenho que ela fez. Olha só. Uau, olha que lindo. Nossa, ela tem talento, né? Pra desenhar. Ela desenhou até o mundo. Uau, ficou lindo. Muito legal, né? Olha o cabelinho da Doroteia. Isabelle, um beijo pra você. Um beijinho pra vocês todos. Até daqui a pouco, né? E se você quiser escrever, é só escrever aqui. Tem que dar um endereço, Filomena. Dá um endereço. Olha só, um endereço pra quem quiser mandar uma cartinha. Quintal da Cultura Caixa Postal Onze, cinco, quatro, quatro CEP Zero, cinco, zero, três, seis, tracinho, nove, zero, zero São Paulo SP São Paulo SP São Paulo SP Tem também o quintal da cultura ponto com ponto BR Repetindo Quintal da cultura ponto com ponto BR Até já Até já Agora pode Até já Até já Obrigado, gente.